Olá, filmes de ação, comédia, romance, fixa ou científica ou algo do tipo, a Netflix tem de tudo. Nesta edição, hoje eu tenho pra vocês aqueles filmes que já foram lançados em 2022 e são considerados entre os melhores do serviço. Mas antes, pra você que é novo no canal e não conhece nenhum conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino de notificações. Sem mais enrolação, fique confortável e divirta-se assistindo. Pinóquio, de Guilherme Del Toro Esta é uma adaptação sombria e caprichosa do clássico Conto de Fadas de Carlo Collodi, com animação incrível e um ótimo elenco de voz. A história conta a história de Pinóquio, um boneco de madeira trazido à vida por contos de fadas a pedido de seu pai solitário, Gepetto, que sonha com um filho. Pinóquio é curioso e ingênuo e quer se tornar o menino de verdade. Este filme é uma obra-prima de narrativa visual com incrível atenção aos detalhes e habilidade. Os bonecos são expressivos e realistas, o cenário é detalhado e impressionante e a música é charmosa e emocionante. O filme também é o fiel livro original, que é o mais sombrio e complexo que a versão da Disney. O filme aborda temas como pobreza, fascismo, identidade e moralidade com bom humor e fantasia. No entanto, ele não é isento de falhas. Alguns espectadores podem achar que é muito longo, quase duas horas, ou muito lento ou até mesmo deprimente. Algumas cenas podem ser muito assustadoras ou violentas para um público infantil. Espero que ninguém pense em mostrar isso para as crianças. Mas no geral, Pinóquio de Guilherme Del Toro é um filme incrível e divertido que merece ser assistido por quem ama cinema. Essa é uma visão única e artística da história eterna. Operação Mincemite Este é um drama baseado na história verídica de um engano extremamente ousado durante a Segunda Guerra Mundial, quando os dois oficiais da inteligência britânica desenvolveram uma operação secreta usando um cadáver e documentos falsos. Enganaram a inteligência nazista a acreditar que os aliados planejavam desembarcar na Grécia em vez da Sicília. O roteiro é bem escrito e envolvente, que fez uma extensa de pesquisas sobre os fatos e detalhes históricos. Ele equilibra o humor, drama, suspense e romance e dá a cada personagem uma voz e personalidade distintas. A direção é soberba. John Maiden recria a atmosfera da Londres dos tempos de guerra, com as ruas escuras, clubes enfumaçados e reuniões secretas. Também transmite o contraste entre a realidade mudana dos agentes britânicos e a fantasia glamourosa de sua história e espionagem artificial. Alguns personagens e subtramas são subdesenvolvidos ou completamente desomitidos. Alguns aspectos da operação não são tão explicados de forma muito clara e convincente. Mas no geral, Operação Mince Meet é um filme divertido que irá te manter alerta do início ao fim. Turno do dia Um filme divertido que mistura ação, comédia, fantasia e terror de uma forma única. Conta a história de Bud, um limpador de piscinas que secretamente caça vampiros. Bem, ou vice-versa. Ele também trabalha com seu parceiro Seth, um jovem prudente novato. Juntos, eles enfrentam todos os tipos de sugadores de sangue, desde os tradicionais até os super flexíveis. As coisas ficam mais complicadas quando Bud é designado para matar Klaus, um poderoso vampiro antigo que está conectado ao passado de Bud. Um novo vírus que transforma as pessoas em seus escravos e comidas. Para detê-los, Bud terá que se unir a Hater. Para detê-los, Bud terá que se unir a Heather. Uma mulher misteriosa e temível com seus próprios objetivos. Turno do dia é um filme para assistir se você estiver procurando uma atração visual divertida e envolvente que mistura diferentes gêneros de uma forma original. Tem muito humor, ação e terror, além de alguns momentos de partir o coração entre Bud e sua filha Paige. O elenco é um dos pontos fortes do filme. Jamie Foxx desempenha perfeitamente o papel de Bud, um herói simpático e facilmente reconhecível que combina a paternidade e a caça ao vampiro com humor e coragem. Ele interage bem com Dave Franco, que fez o papel de Seth. Turno do dia é um filme que vai agradar a quem gosta de filmes engraçados e comoventes. Não espere muito dele, mas ele irá entretê-lo facilmente. O Homem Cinzento é um trailer de espionagem mundial baseado na série de romances sobre um assassino profissional da CIA, chamado Sierra Six, que decide se rebelar contra a liderança após uma missão fracassada em Bangkok. Ele é perseguido por seu ex-colega e rival Lloyd, interpretado por Chris Evans, que trabalha para uma empresa de segurança privada contratada pela agência. O filme tenta replicar o estilo e tirar fôlego de franquias, como James Bond, Jason Bourne, Missão Impossível e John Wick. Em Paris de Escaramuça, em Berlim, ou em Combate Corpo a Corpo, em Braga, a cinematografia é excelente e as locações inusitadas. Porém, o enredo é confuso e cheio de clichês. Dificilmente você encontrará algo novo nele. Os diálogos são vulneráveis e banais, e os personagens são superficiais e desinteressantes. Gosling faz o possível para trazer um pouco de charme e humor ao seu papel, mas ele tem um pouco com o que ele trabalha, além de alguns gracejos e socos. Evans tenta ser um vilão carismático e formidável, mas acaba se revelando um psicopata caricato e udminesional. O Homem Cinzento não é um filme ruim, mas também não é memorável. Esse é um confronto divertido e frenético de agentes secretos que oferecem algum valor de entretenimento. Mas nada mais, se você está procurando um filme de ação irracional para passar no tempo, não perca tempo. O Projeto Adam Uma divertida e positiva aventura de ficção científica que combina a viagem no tempo, ação, comédia e emoção. Neste filme, Ryan Reynolds interpreta um piloto de caça especial que se encontra naturalmente em 2022 e conhece o seu eu de 12 anos. Juntos, eles partem para a busca de seu pai. Interpretado por Mark Ruffalo, de quem precisa impedir uma trama que ameaça o futuro e devolver o bravo piloto ao seu tempo. O Projeto de Adam é dirigido por Shaw Levy, que já trabalhou com Reynolds. O filme tem uma premissa interessante que explora as consequências de intervir no passado e no futuro, bem como os temas de família e perda de redenção. No entanto, esta é a chamada fantasia familiar e, portanto, o filme não é isento de falhas características. Alguns dos efeitos CGI parecem poucos bobos. Tem muitos empréstimos de outros filmes clássicos de ficção científica, como De Volta para o Futuro e O Exterminador do Futuro. E muitas simplificações. O final que encerra bem com a história, no Projeto de Adam, é um dos filmes que os fãs de Ryan Reynolds e filme de viagem no tempo vão adorar. Esta obra-prima tem mais ou menos uma hora e meia de duração. Está longe de ser uma obra-prima, mas é agradável. E tem uma hora e meia de visualização. Bom, e esses aqui foram os 10 melhores filmes da Netflix lançados em 2022. Matilda Esta é uma adaptação do premiado musical baseado no clássico livro infantil de Roldau. Conta a história de Matilda, uma garota extraordinária que adora ler livros. Tem uma imaginação fértil e também possui um superpoder. Ela pode mover objetos com a mente. Matilda mora com seus pais terríveis que não se importam com ela. Eles são barulhentos, egoístas e amargurados. Eles a acham muito problemática. Eles também mandam ela para uma escola terrível, onde a diretora comanda o show, Trunchbull. Uma mulher enorme e cruel que odeia crianças e a pune de maneiras terríveis. Mas Matilda faz amigos na escola e também conhece gente doce, como a professora Honey. Que a incentiva a usar seus talentos e se defender. A música e as letras de Tim Minton são memoráveis e perfeitamente com o clima e o tom da história. As músicas são cheias de humor, gentileza e sagacidade. Expressam bem os sentimentos e pensamentos dos personagens. O filme é dirigido... O filme é dirigido por Matthew Warchos, que também dirigiu um musical no palco. Ele também fez um ótimo trabalho ao trazer a magia e a energia de um show ao vivo para a tela sem perder o charme ou o espírito. Ele também equilibra comédia e drama perfeitamente, garantindo que o filme não seja nem muito sombrio, nem muito bobo. Matilda é um filme musical que agradará crianças e adultos. Tem uma grande mensagem sobre a importância de ser você mesmo. Glass Onion Um mistério de Knives Out Brilhante detetive Bennett Blank Desta vez, Blank viaja para Grécia para resolver o mistério de assassinato, envolvendo um grupo de velhos amigos que são convidados a jogar um jogo de detetive na ilha de um bilionário. O filme é uma cativante homenagem às clássicas histórias de Agatha Christie, com humor e referências contemporâneas, elenco de estrelas disponíveis. O filme é cheio de reviravoltas, surpresas e revelações. Enquanto Blank tenta desvendar as pistas e encontrar o culpado, o roteiro é espirituoso, com diálogos quase inteligentes e referências bastante sutis à cultura pop, literatura e história. O rio do branco O rio do branco É um filme que desafia qualquer classificação simples, é engraçado e trágico, realista e surreal, mudando o apocalíptico. É uma satira e o consumismo, a mídia, os padrões acadêmicos e a religião, além de uma reflexão sobre o amor, a mortalidade e a felicidade. É uma adaptação fiel do romance de The Lilo, mas também de uma interpretação criativa, que rejuvenesce a história para os nossos tempos modernos. Em suma, é um filme que atrairá mais alguns espectadores do que os outros. Este é um filme bastante ambicioso e original que oferece muito material para reflexão e discussão. Não é perfeito, mas definitivamente fascinante. O olho que tudo vê O olho azul pálido Baseado em um romance de Lois Byrd, esse mistério sombrio e atmosférico fundo de ficção histórica com o gótico horror. O filme não é apenas para os fracos de coração, pois contém cenas de violência gráfica e derramamento de sangue, bem como um ritual perturbador durante o qual os órgãos são escolhidos das vítimas. A parte mais forte do filme é o retrato sutil de Bali de um detetive contratado pelo comandante de West Point para investigar o assassino de um cadete. Leandor É um personagem complexo e imperfeito, que luta contra os seus traumas do passado, vício ópio e solidão. Seguindo em dando conhecimento literário, Mellin fez um ótimo trabalho com um jovem, que é apresentado como um aluno brilhante, mas arrogante e rebelde, com uma queda por escrever histórias assustadoras. A principal desvantagem do filme é seu ritmo e duração. O filme tem mais de duas horas de duração e às vezes parece lento e prolongado, especialmente na primeira metade, onde há pouca ação e quase nenhuma atenção. Acredito que esse filme deve agradar aos fãs do cenário histórico e do horror gótico. Nada de novo na frente ocidental Novo adaptação do romance clássico de Erich Merck, que conta a história de um jovem soldado alemão e seus amigos que se voluntariam para entrar na primeira guerra mundial e enfrentar seus horrores. Insensatez e futilidade da guerra O filme ganhou quatro Oscar, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptador e melhor fotografia. Também recebeu aclamações da crítica e do público. O filme é fiel ao romance, mas ao mesmo tempo que atualiza para um público moderno. Ele transmite a mensagem anti-guerra e as ideias humanísticas de Remaker, mas também acrescenta alguns detalhes e contextos históricos. O filme é realista e emocionante, pois pesado. Ele não se esquiva de demonstrar a crueldade e a violência da guerra, mas também não glorifica ou romantiza. O filme usa efeitos práticos e locações reais para criar uma imagem atraente de operações e campos de batalha. O filme também usa a habilidade de design de som e música para melhorar o clima e as emoções da cena. O filme tem uma pontuação mínima, usando principalmente sons, ambientes e silêncios para criar tensão e contrastes. Mas ao mesmo tempo, ele é obviamente muito deprimente e sombrio. Ele não oferece esperança ou redenção para seus personagens ou seus telespectadores. É mostrado como um desperdício sem sentido de vidas humanas, que deixa para trás nada além de dor e sofrimento. Caso você não tenha percebido, o filme não é para qualquer um, e sim muito pesado. Mas é um filme forte e profundo que merece ser visto por quem ama cinema ou história, que você também pode assistir em 2023. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e não esqueça de ativar os sinos de notificações para não perder nenhum tipo de conteúdo. Ficamos por aqui. Muito obrigado e até logo. Tchau, tchau.